Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Finalmente nos últimos capítulos de One Punch Man tivemos a aparição do último e do maior herói do mangá Blast. Sendo alguém que deu destino para Tatsumaki Sweet Mask, o personagem tem uma história incrível como aquele que parece ser o único que tem a grande áurea de um herói, de One Punch Man. E aqui, vamos definir o nível dos seus poderes! Yo, Geekis! Aqui é o LP e vocês estão no canal! Yo, Geekis! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man! Sim, pessoal! Vamos aqui discutir e conversar um pouquinho mais sobre este incrível personagem Blast, o último herói da classe S que apareceu nos últimos capítulos recentes. Vamos falar de todo o seu nível já revelado, nível de poder, nível de força, quais são os poderes que já foram mencionados e que já foram categorizados. E se você está curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, sempre conversando sobre One Punch Man e lá você sabe em primeira mão quando esse cronograma maluco aí de One Punch Man é liberado. Seus capítulos saem aí, é Deus dará, ninguém sabe quando. Lá no Discord a gente sempre informa quando o capítulo novo de One Punch Man acaba saindo. Você também pode se tornar membro aqui do canal, se você ajudar a gente assim com planos a partir de 1,89, você acaba fomentando ainda mais o Geek Brasil. E é claro, você compra na Amazon, você nos ajuda com o link na descrição com aquela comissãozinha. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre o maior herói de One Punch Man até o momento. Claro, o Saitama vai chegar lá e a gente vai ver como que vai ser essa jornada do grande herói que derrota todas as pessoas com um soco. Mas por enquanto temos Blast, como aquele que é o topo inalcançável da classe S. E durante todo esse tempo, durante todo o mangá, One acabou segurando todo esse mistério sobre a obra. Colocando literalmente a aparência do personagem, até mesmo a aparência do personagem, escondido a sete chaves. O herói foi tendo a sua história sendo apresentada, sendo revelada ali durante todo o mangá. E em cada saga, uma parte dela estava sendo revelada. Uma parte dela sempre acabava sendo revelada aqui, um detalhezinho sobre o Blast aqui, um detalhe sobre o Blast ali. E assim, sucessivamente, mais informações iriam sendo colocadas do personagem. Mas na saga dos monstros, One decidiu revelar quem é Blast, sua história como herói e alguns dos seus poderes. Blast, ele tem a personalidade bem parecida com a do Saitama. Enquanto o nosso protagonista é mais desligado do mundo atual, do mundo socialmente, o Blast é mais descontraído. Ele sempre acaba levando as ações e também as provocações dos outros heróis na base da brincadeira, enquanto a maioria está levando aquilo a sério. Os dois também curtem o trabalho como super-herói, como hobby. Tanto o Blast quanto também o Saitama já falaram isso, né? Quando o Blast aparece ali para salvar a Tatsumaki, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele até mesmo se apresenta ali como alguém que tem um trabalho de verdade, mas que ele é um super-herói ali na base de um hobby, bem parecido com o nosso protagonista. Mas, de todos os heróis apresentados até agora, ele é aquele que mais tem a áurea de um herói, pelo menos até aquilo que nós fomos em One Punch Man, aquilo que o One nos apresentou em One Punch Man. Tendo uma postura como herói, Blast consegue alcançar os corações mais frios, sabendo que até mesmo como se posicionar para tal feito, tranquilizando as pessoas que ele resgata como ninguém. É bem interessante observar como o Blast sabe se posicionar no campo de batalha, e também quando ele termina ali as suas missões, né? Eu vou aprofundar mais sobre o Sweet Mask, mas também ali com a Tatsumaki, mas quando o personagem salva os dois ali, ele meio que... A Tatsumaki é pequenininha e o Sweet Mask tá no chão, ele sabe que se ele falar olhando nos olhos ali da vítima, ele consegue passar uma mensagem maior que a esperança. Então até nisso ele se sobressai mediante aos demais heróis da Associação de Heróis, né? Porque ele sabe se posicionar como um grande herói. E aí então falando sobre alguns fatos sobre o grande herói, ele foi o responsável por livrar a Tatsumaki de um laboratório de pesquisa na qual estava torturando tanto ela quanto também a Fubuki. E acabou inspirando ela a se tornar uma grande heroína para cuidar da irmã. E é por isso que a Tatsumaki hoje, ela é a segunda no ranking da classe S. No passado também, Sweet Mask foi salvo ali pelo Blast depois de ter sido massacrado por um monstro. E aí o herói número 1 da classe S acabou massacrando ali o grande vilão que estava agonizando o Sweet Mask. E ali basicamente acabou dando mais um objetivo de vida para o personagem, né? A gente só não sabe como ele vai sair vivo dessa saga, né? O Sweet Mask já que ele foi massacrado recentemente no mangá. Mas o que acontece é que ele acabou dando um novo propósito, uma nova direção também para o personagem. Isso demonstra que o Blast é alguém que se importa com as vítimas que ele salva. Pessoas nas quais ele ajuda a ter uma grande inspiração. Então além de ser esse grande herói ali da classe S, o Blast acaba sendo alguém que consegue criar até mesmo grandes inspirações. Lembrando basicamente um grande herói por aí da DC. E ao observar também como personagens como Flash Flash atacando ele, ele mal se intimidou. Pelo contrário, achou tudo aquilo muito engraçado. A única coisa que fez Blast mudar de opinião foi quando ele enxergou o Manoko ali do lado do Saitama. Perguntando a ele o que o monstro estava fazendo ali. E aí quando o Saitama explicou toda aquela situação de que na verdade o Manoko era uma pessoa realmente, um monstro realmente bom que estava ajudando ele. Aí o Blast voltou ao seu normal, descontraído e falando vambora galera, vambora porque vocês não podem ficar aqui. E falando então sobre os poderes do Blast, eles são realmente fora da casinha, até mesmo para um universo ultra power de One Punch. Blast foi capaz de derrotar sozinho no passado a Elder Center Pride. Eu acho que é assim que fala em inglês. Coisa que Bang, Bomb e Genos ralaram pra caramba pra conseguir derrotar o bicho, sendo Bang em posição 3 no ranking dos heróis. O que mostra a força incrível do personagem ainda no capítulo 137 é que Blast conseguiu derrubar um monstro que ninguém estava conseguindo derrotar ali no laboratório e que basicamente ele conseguiu salvar a Tatsumaki com apenas um soco, matando o monstro definitivamente. Sendo narrados seus poderes ali no databook, Blast ainda consegue disparar laser dos seus olhos, ser maior ali que a Tatsumaki em poderes psíquicos e ainda comandar trilhões de robôs. Blast também foi capaz de derrotar o ninja da vila, sendo considerado o ninja mais poderoso que existiu. O herói acabou deixando o personagem ali em coma por 15 anos depois do combate massacrante ali que ele teve com o número 1. Blast possui também reflexos e velocidades imensas, como mostrado quando ele foi capaz de reagir facilmente e desviar dos chutes mais rápidos de Flash Flash. Ele conseguiu desviar de uma distância muito próxima e aparecer atrás em um instante chocando-o totalmente. Lembrando que o Flash Flash não tem esse nome à toa, né? Então o personagem é extremamente veloz e o Blast conseguiu acompanhar ele sem nenhuma dificuldade. Blast também possui níveis imensos de força física facilmente capazes de transportar o cubo misterioso, aquele cubo que dá às pessoas o direito de falar com Deus. mesmo girando casualmente na ponta dos dedos de uma forma lúdica. Enquanto isso, esse cubo é pesado o suficiente para fazer com que o braço de Flash Flash fique preso sobre ele e afunde no chão ao ser jogado para fora pelo Saitama. Então somente duas pessoas conseguiram erguer ali o cubo misterioso de uma forma como se fosse algo insignificante. Tanto o Saitama quanto também o Blast. O Saitama a gente sabe que ele é esse cara extremamente forte, mas o Blast a gente ainda tinha todo esse mistério e a gente percebe que a força do cara é fora do normal quando ele até mesmo gira o cubo misterioso de uma forma como se fosse algo extremamente natural. E até mesmo o Manoko tenta erguer ali o cubo e não consegue para mostrar como ele é extremamente pesado. O Blast também possui habilidades para gerar alguns tipos de portais quando ele se move para outra dimensão e transfira ali aqueles objetos. Então ele meio que consegue pegar aqueles cubos mágicos misteriosos e colocar ali em uma outra dimensão aonde ele está reunindo vários desses objetos em volta do mundo ali de One Punch Man. Quando ele gera o portal, algo que se assemelha ao buraco negro para se teletransportar. Flash Flash, Saitama e Manoko, eles acabam fechando o punho ali, né? O Blast acaba fechando o punho e um símbolo do infinito aparece ali em suas mãos. Isso é algo bem bacana porque muitas pessoas estão teorizando que o Blast tem a capacidade de viajar no tempo entre passado, presente e futuro. Ou até mesmo viajar entre universos alternativos. E a pergunta que ele faz ali para o Saitama e também para o Flash Flash é se eles haviam feito algum pacto com Deus antes deles chegarem. Esses foram os poderes que foram revelados sobre o Blast no mangá de One Punch Man. Vocês estão mais curiosos sobre o personagem? Tem mais algumas coisas que vocês querem saber? Deixe aqui nos comentários que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas eu meio que falei sobre algumas semelhanças com o personagem da DC e ele lembra bastante o Superman. Ele lembra algumas coisas, as ações a forma como ele lida a maneira como ele salva as pessoas é bem parecido com essa áurea de esperança que o Superman aplica ali nos seus combates. Claro, o Superman não tem o poder ali de viajar no tempo ou viajar entre universos alternativos mas a forma como ele é trabalhado e a forma como ele foi apresentado lembra bastante sim o herói da DC. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o personagem Flash tem mais algum personagem que vocês querem que eu traga aqui para o canal sobre o One Punch Man que analisa todas as técnicas todas as categorias dos poderes dos personagens comente aqui que a gente vai discutindo e falando ainda mais. E se você chegou até aqui nesse vídeo deixe a hashtag herói número 1 sim, porque cada comentário cada curtida cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de One Punch Man e aí a gente vai fomentando ainda mais a obra aqui na plataforma isso é tudo pessoal valeu! E aí 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 E aí